Hello students! Teacher Rogério aqui mais uma vez, para ensinar coisas bem legais em língua inglesa. Let's go! Na aula passada, nós aprendemos a misturar as cores. Nós começamos a aprender a misturar as cores. Vocês viram que ao misturar as cores, o resultado gera uma nova cor. Então, hoje nós vamos começar com a correção da página 44 e 45, para a gente poder memorizar e fixar esses conhecimentos. Ok? Depois vamos fazer um outro dever para fixar ainda mais o assunto. Let's go! Então, o primeiro da página 44 pede para observar e circular as palavras, as quatro palavras que indicam cores. A primeira foi white, depois purple e a outra indigo e a última grey. Vamos repetir? White, purple, indigo e grey. Passando para a página 45, o segundo pediu para ler e colorir. Leia o nome das cores.